Então, gente, você irá cortar a cenoura em cubinho, passar no liquidificador e coar. Após você coar toda a sua misturinha, você irá acrescentar quantas colheres de óleo de coco você achar que seu cabelo necessita. Uma, duas, quanto mais você colocar mais nutrido, seu cabelo irá ficar. Você também pode acrescentar a misturinha, duas, três, quantas colheres de óleo de risno você achar melhor. Então, você pode também misturar a máscara da sua preferência, coloque a gosto, quanto você achar que seu cabelo leva. Após você botar, você mexe tudo para misturar a misturinha e acrescenta leite de coco. Você coloca uma quantidade que você achar razoável para o tamanho do seu cabelo. Você também pode colocar soro fisiológico. Após você colocar tudo isso, você mistura e pode começar a usar. Música 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 Gente, é aqui o resultado dessa mega receitinha caseira de cenoura. Olha o brilho desse cabelo, olha a definição. Tô chocada, ficou top. Se você gostou desse tipo de conteúdo, avalia o vídeo deixando o seu gostei. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Música E, ó, olha o brilho, o cabelo ficou super macio, gente. Deixa aí nos comentários o que foi que você achou dessa receitinha caseira. Olha a definição, olha o brilho. Super top. Música Até a próxima, gente. Se você gostou, avalia o vídeo deixando o seu gostei.